O amor não venceu e Carolina Loureiro, de 29 anos, e Vitor Colei, de 27 anos, anunciaram o fim da relação que durou cerca de 2 anos. A distância entre Portugal e o Brasil acabou por ser fatal para o jovem casal, que optou por pôr um ponto final na sua história 2. A decisão foi partilhada com os fãs através das redes sociais. A distância e o trabalho venceram-nos. Desejo toda a luz do mundo a ti, tu sabe disso, que o teu caminho seja lindo. Carol, até uma próxima, referiu o cantor brasileiro. Por sua vez, a atriz da SIC também confirmou a separação e os motivos que levaram à ruptura. A distância e o trabalho venceram-nos. Desejo sempre tudo de bom e o melhor para ti, pela linda amizade que temos e que sempre vamos trateologia obrigada por tudo. Peço só para respeitarem este momento difícil e nos deixarem tranquilos na nossa privacidade, escreveu online. A decisão do casal acontece numa altura em que a atriz viajou para o Brasil para passar o final de ano. Há cerca de 4 meses que o casal não estava junto. Adblock test, oi?